Nelly Medeiros, eu percebo que canso muito ao fazer a fundo e agachamento sumo. Qual cardio devo fazer? Nelly Medeiros, qualquer um, tá? A questão é assim, uma coisa é resistência aeróbica que você pode desenvolver, então aí o ideal é que você tenha treinos aeróbicos intensos. Então a gente tá falando aí, por exemplo, se você for fazer uma esteira, fazer uma esteira acima de 65% do seu consumo máximo de oxigênio, mas pra você conseguir descobrir isso, você precisa fazer margosporimetria. Aliás, se você tá tão cansado assim, vale a pena fazer uma margosporimetria pra entender como teu coração tá funcionando. Isso é uma sugestão até, como diria eu, responsável, porque se é um cansaço ruim, se é um cansaço esquisito, cara, nada melhor que uma aguospira e claro, já que você tá passando um médico, vai te pedir esses exames. Inclusive, a aguosporimetria, ela serve pro médico e pro treinador. Pro médico, pra saber se você tá todo ok, e pro treinador pra ele programar o que é a sua zona de treinamento. Ele vai te falar, por exemplo, sua zona 2. Aquilo que é a tua fase de facilidade pra queimar gordura. Mas assim, lembre-se bioenergética, né? Você queima gordura sempre que existe exercício. É que em determinados momentos você tem uma prevalência de gordura como substrato, outros momentos não. Mas que também, isso é uma coisa importante você lembrar, nos momentos que você tem mais prevalência de queima de gordura no exercício aeróbico, você não tem uma intensidade grande que te condicione aeróbicamente. Mas é aquela coisa assim, ah, eu gasto 60% da caloria que eu uso é de gordura. Só que você perde, sei lá, 2 gramas de gordura por hora. Aí, talvez não valha a pena, né?